E aí, galera, eu sou o André, tô aqui com a Tvaraqueta, livre hoje, sabadão, onde eu vou saltar com a Andressa. E aí, Andressa, conta aí, tá tranquila? Mais ou menos, né? De verdade, de verdade, deixa eu contar o que a gente vai fazer com essa maluca aqui. A gente vai levar ela lá pra cima, 4 mil metros de altura, jogar de um avião a mais de 250 por hora em direção à terra. Pode? Pode ser? Vamos lá? Isso aí. Bora lá jogar essa maluca lá de cima. Vamos fazer o nosso treinamento aqui, Andressa. Só deitado. A gente vai levar ela lá de cima. A gente vai levar ela lá de cima. I am chosen, I am free, I am living for eternity. E aí, Andressa, agora que tá no chão, conta aí. Adrenalina é um milhão, né? Muito. Maneiro, esqueçam, eu mandei bem pra caramba, bem demais. Galera, faz que nem essa maluca, curte uma que é da livre com a gente. Valeu.